O dublador de Freddy Krueger e Wolverine no Brasil Isaac Bardavi morreu aos 90 anos nesta terça-feira 1º de fevereiro em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. O ator estava internado desde o dia 26 de janeiro em razão de um enfisema pulmonar. Considerado uma das lendas da dublagem brasileira ao lado de Orlando Drummond, que faleceu em 2021, Bardavi emprestou sua voz para diversos personagens icônicos ao longo das décadas. Há décadas ele era a voz oficial do Wolverine no país e chegou a ser reverenciado pelo próprio Hugh Jackman, que viveu o herói nos cinemas. No boletim médico divulgado pela família, foi revelado que ele estava inconsciente e que os próprios especialistas que o acompanhavam classificavam o quadro do ator como grave. Obrigado por assistir e até o próximo Watson. O que você ouviu o ruído que eu ouvi? Foi ela. Ela quem? A Isaura. Entrou no ruído. Boa! Opa! Belíssimo! Cadê a mulher? É mulher! Sim, sim, sim! O senhor leva assim, hein? Não sei, eu lembro que é uma mulher boa que passou aqui. O senhor comprou uma panela de pressão na minha loja um mês passado, a prestação, e hoje está vencendo a primeira. São 220 cruzados. Como eu como uma panela de pressão? Eu sou vegetariano, eu como comida boa, eu como só leguma, essas coisas todas. Mas panela de pressão... Panela de pressão, sim, senhor. E eu estou me lembrando muito bem da sua fisionomia. Então, o senhor se enganou. Como me enganou? Teve ser o meu irmão aqui que mora no 14. Meu irmão que mora no 14. Que irmão? Que ele é metido... Irmão gêmulo. Gêmulo. Gêmulo? Igual comigo. Mas que coisa interessante. É a mesma cara. Que pena, mas é a mesma cara. Mano diz que ele mora aí, ele é metido a cozinheiro, deve ter sido ele. Então, o senhor me desculpe. Vamos lá. Foi um desculpe. É um equívoco. Muito obrigado. Foi não, senhor. Boa tarde, lembra-se de mim? O senhor comprou a panela de pressão na minha loja, a prestação e eu vim comprar a primeira. São 220 cruzados. Primeiro lugar, boa noite. Boa tarde, meu amigo. Moço. Trabalhei, fiz serão a noite toda. Trabalhei, que o senhor não imagina, o senhor bateu na porta aqui. O que é que o senhor quer? Cobrar a prestação da panela de pressão que o senhor comprou na minha loja. Prestação do quê, moço? Panela de pressão? Que panela de pressão, moço? Eu comprei panela de pressão. Mas o seu irmão acabou de dizer que foi o senhor. Ah, esse meu irmão. Só para... Vai lá, vai lá que é ele. Ele é que tem mania de cozinhar. Ele é que encolta essas coisas, moço. Eu acabei de vir de lá. Eu não tenho tempo para comprar lá. Trabalho de noite, sem parar, tá bom? Passe bem. Tchau. Isso não está me cheirando bem. Eu vou voltar lá. Isso não está me cheirando bem. Escuta aí. De novo, aqui. Mas o senhor me manda falar com o seu irmão? O seu irmão me manda falar com o senhor? Você está pensando que eu sou o quê? Olha, meu filho, é meu irmão gêmulo. Gêmulo. Nascemos no mesmo dia, no mesmo ano. Só que ele ficou acamado um ano, doente, eu passei na frente um ano. Mas ele é gêmeo comigo. Ele é que tem mania de negócio de panela de pressão. Mas ele nega que tenha sido ele que comprou a panela de pressão. Que nega a panela de pressão? Está pensando o quê? Eu sustento a família dele, sustento a mulher e os filhos, outra coisa. Ele mamou na mesma mamadeira minha e não vai mamar no mesmo dinheiro, não. Pode ir lá. O senhor afirma que foi ele. Claro, foi ele. É a última vez. Ele finge que dorme a noite... Não passe nem trabalho, dorme a noite toda aí. Muito obrigado. Passe muito bem. O senhor quer fazer um favor de pagar a prestação de 220 mil. Já, moço, me deixa dormir. Vai, moço. Quem comprou foi ele lá. Meu irmão gêmeo, por favor. Ali, 16 metros, 14. Ele é irmão gêmeo, por favor. O senhor pode voltar a dormir. É um trabalho para um super homem. Moço, sabe que tem um irmão gêmeo seu lá fora querendo cobrar a conta do irmão meu aqui? Rápidos do deserto, barcos, vestivasos, trogloditas! Michael, diminua a marcha, você vai bater. Meu nome é Vesta, quer dizer, apodrecer. Então, muito prazer. Meu nome é Tigrão. Eu calculei a probabilidade de você interferir em meu plano. Ah, como você me ripa? Está falando de mim? É claro que não. Eu tenho que descobrir quem é esse bucaneiro bandido. Um jovem Jedi chamado Darth Vader, que foi meu discípulo até se virar para o mal. Não sei como isso pode ficar pior. Tome cuidado com seus desejos, meu chapa. Eles podem se realizar. Bem-vindo ao horário nobre. Os cunhadores nos cansam. Os que não jurarem fidelidade a mim serão destruídos. Sua modéstia é terrível. Estraga um prisioneiro. Aqui! Ouvimos as acusações. Agora ouviremos a decisão deste conselho. Eu agora tomo de você o seu poder. Me desculpe. O homem vê apenas o exterior. Mas Deus vê o coração. Com um milhão de caracose. Ouvimos as acusações. Ouvimos as acusações.